Fala galera, Joãozinho Mesquita na área e hoje nós vamos falar sobre a série que foi cancelada da Mulher Maravilha, claro que vocês devem estar pensando nos filmes de Gal Gadot e tal, Mulher Maravilha que bombou aí nos cinemas, mas não é esse que a gente vai falar agora, nós vamos falar sobre uma série que era lá de 2011 mas que acabou sendo cancelada e não deu em nada, mas a gente tem história para contar, não é verdade? Então, vamos nessa! Para começar a explicar a história dessa série que não rolou, vamos ter que entender que outra série da DC, que era Smallville, fazia bastante sucesso naquela época, embora estivesse chegando ao fim abriria portas para outras produções da DC lá na TV, daí querendo aproveitar aquele hype que a CW tinha deixado para aquele momento com o fim de Smallville em 2011, embora nós só tivéssemos uma grande referência anterior da Mulher Maravilha lá por meio daquela série que era feita lá com a atriz Linda Carter em 1975, afinal essa agora seria um remake daquela série, a personagem já fazia bastante sucesso nos quadrinhos, isso é inegável, daí logo no início do ano a NBC resolveu engatar uma série da Mulher Maravilha, com isso precisaria fazer logo um projeto piloto, então de cara contratou o roteirista David E. Kelly, que ele seria como se fosse um cabeça principal na escrita da trama de tudo isso, porém não terminou por aí não, porque para fazer a direção foi escolhido o Jeffrey Rainer e ele que iria executar toda essa produção e ser a cabeça de tudo isso, a cabeça pensante né? No entanto, nesse momento foi contratada a atriz Adriane Pelic, e ela que iria fazer o papel da Diana Prince, em que seria a grande protagonista, a Mulher Maravilha Eu me lembro, eu não acredito que eu estou pagando para usar essa roupa, eu não estou sentindo em casa eu não estou sentindo em casa, você sabe? Isso é incrível! Em essa roupa? Em essa roupa, não que eu fiz isso, talvez, uma vez ou duas Você era um grande fã de Wonder Woman? Grande! Eu sou um fã de comic book, meu irmão é um escritor de comic book e ele é meu grande irmão e tudo que ele fazia que eu queria fazer, ele é meu melhor amigo, então, sim, eu comecei a ler livros de comic books de idade, Supergirl e Wonder Woman, e Rogue, que é o meu outro favorito Foi contratado também o ator Justin Brennan, e ele que iria interpretar o Steve Trevor, que tem um grande papel aí, importante na trama da Mulher Maravilha nos quadrinhos, contrataram também a atriz Elizabeth Hurley, e ela que iria fazer a Veronica Kelly que é a sua grande vilã nessa série, e uma curiosidade é que foi contratado o ator Pedro Pascal, esse que também ele faria um papel lá no filme da Mulher Maravilha de 1984, que ele foi lançado lá no ano de 2020, quando ele fazia o vilão Maxwell Lord, voltando aqui a série, a proposta era que a Diana Prince, ela fosse uma espécie de empresária era muito bem sucedida, e ela seria uma diretora das indústrias temícera, e como um disfarce né, porque na época ela iria atuar como super heroína, mas assim de forma mais sutil, até porque a proposta aqui era renovar o personagem para atrair o público mais jovem, e em março de 2011 começaram as gravações e as filmagens da produção e as primeiras cenas do episódio de piloto foram gravadas no Hollywood Boulevard, em Los Angeles A produção desse seriado se mostrou apta a ouvir os fãs, e com isso resolveu mudar o traje da heroína, e também fazer mudanças no script, deixando ela mais durona O seriado deveria agora mostrar o passado da guerreira Amazona, lá na ilha de Temícera, e sua ligação com Steve Travel A pedido dos fãs, já que esses fãs eram muito exigentes e estavam batendo forte na série Afinal, a galera queria essa personagem mais ligada àquela lá dos quadrinhos, e que fosse o mais fiel possível a verdade é que esse projeto piloto não foi bem em uma exibição teste para os fãs e a série acabou sendo cancelada pela NBC, lá em maio de 2011 e por isso nunca vimos um episódio de lançamento de forças de arte e como se fosse o primeiro de forma oficial em alguma plataforma de streaming ou sei lá, ou em outro tipo de lugar que nunca foi visto. Afinal esse episódio nunca foi caracterizado como uma obra realmente da DC. Já lá no ano de 2013, a atriz Adriane Pellick, ela resolveu pular o muro e chegando lá na rival Marvel. Pois é galera, ela lá foi fazer a série Agentes da SHIELD e com a personagem Bob. Eu acho que alguns já devem conhecer essa série e deve estar ligado nisso aí. Se essa Mulher Maravilha tivesse aparecido na época do Aroverso, talvez tivesse a oportunidade de aparecer em outra série ou realmente a sua série poderia acontecer. E poderia ter acontecido no Aroverso, não é? E quem sabe se fosse numa outra época, num outro momento. Diz aí nos comentários, eu gostaria muito de saber. Aproveita e faz o pacote C né velho. Curta, compartilha, comenta e se inscreve no canal que ajuda demais cara. Muito obrigado pelo teu apoio até esse momento, se ficou até aqui no vídeo. Então pra vocês, um forte abraço aí. Fiquem com Deus e tchus! Tchus!